Música Oi bonitas, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Mônica Joana, seja bem vinda aqui no meu canal O vídeo que eu trago pra vocês hoje é mais uma resenha de um produtinho Que foi lançado há mais ou menos umas duas semanas e que está muito difícil de encontrar nas perfumarias Que é esse produtinho aqui da Salon Line, a caixinha tá até aberta A milho de milho, tá? O que eu tava vendo aqui, as pessoas estão com dúvida se ele é uma hidratação, se ele é uma nutrição, tá bom? Ele vem quatro sachês, tá? Quatro sachezinho, tá bom? Ele é pra misturar com algum creme de hidratação, qualquer creme que você tiver aí na sua casa Ele consegue aí, aqui diz na embalagem, que ele consegue hidratar os seus cabelos em até cinco minutinhos Então como eu sempre falo nos vídeos, é mais uma opção de hidratação rápida, né? Pros nossos cabelos Ele serve pra todas as curvaturas, tipo 2, tipo 3 e tipo 4, tá bom? Ele é livre de sulfato para bem no silicone Então pra quem aí adepta a técnica no e no pu, ele é totalmente liberado Então você bonita pode usar tranquilamente E aqui, ele, na verdade, ele é uma imitação, né? Da maizena do âmido de milho, né? Embalagem, tudo direitinho Mas ele não precisa ir no fogão, tá gente? Não precisa esquentar, não precisa levar ao fogo, nada Ele já vem pronto, só é misturar com uma máscara de hidratação, tá bom? E aqui ele fala que contém o âmido de milho, né? A manteiga de carité, azeite de oliva e depantenol Então é muita coisa boa junto em um só produto, tá bom? Então vamos lá descobrir se ele é realmente nosso amigo Continua assistindo o vídeo O processinho é o mesmo, tá bom? Com os cabelos lavados com shampoo A gente vai aí dividir os cabelos Vou prender aqui essa parte da frente Uma xuxinha Vou dividir aqui as partes iguais E a gente vai passar por todo o cabelo Enluvando de mexinho, mexinho Música 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 Gente, passei por todo o cabelo, tá bom? Se você tiver uma toquinha, uma toquinha de alumínio Pode colocar uma sacolinha, tá bom? Tudo dá o mesmo efeito, tá? E vamos esperar agora por 5 minutinhos, tá bom? Enquanto isso, já vai se inscrevendo aqui no canal Dá aquele like pra mim Que ajuda muito no crescimento do meu canal, tá bom? E eu já volto pra mostrar o resultado E esse foi o resultado final Pra gente da hidratação Amei, super indico A hidratação é muito boa Eu deixei 5 minutos certinho Pra ver se realmente ia funcionar no tempo, né? Que o fabricante diz na caixa, tá bom? E aqui na caixa também, na embalagem dela Fala que você pode acrescentar pra uma hidratação mais profunda Uma tampinha de óleo de coco Qualquer óleo extra virgem, né? Que você tem aí Mas eu não coloquei Pra mim foi o suficiente Só coloquei ela mesma junto com a máscara Conforme vocês viram E o resultado muito bom, gente Super indico O cabelo ficou bem definido Conforme vocês estão vendo Eu não estou no day after, tá bom? Fiz hoje a hidratação, tá bom? Esperei secar Deixei secar naturalmente Não usei o difusor E muito bom O cabelo está bem macio Não ficou com muito frizz Ficou bem definido Olha só Não ficou pesado Não ficou duro Igual muita gente tava na dúvida Se ia deixar duro Se ia deixar pesado Gostei, gostei bastante Olha, realmente Ele é nosso amigo Essa é a resenha de hoje Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de se inscrever no canal Dá um joinha pra mim Se vocês gostaram do vídeo Isso ajuda muito Na divulgação do meu canal, tá bom? Um beijo grande no coração de vocês Fiquem com Deus E até os próximos vídeos Tchau